Vai ser de boa pra ele. O desafio de hoje vai funcionar da seguinte forma. Teremos um zumbi espalhado pela Elo House e esse zumbi tem como objetivo capturar os seres humanos que estão habitando aqui. Uma vez que esse zumbi conseguir pegar um ser humano, esse ser humano automaticamente...